Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os prezados irmãos podem sentar. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Essas palavras são palavras de São Pedro, quando o estavam obrigando a se calar, a não pregar o nome de Jesus, a não pregar os ensinamentos de Jesus, a não falar de Jesus. São Pedro, então, falou para o Sinédrio, está lá nos Atos dos Apóstolos, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens, que é a grande missão do Papa, é a grande missão dos bispos, de fazer que conheçam Jesus. As criaturas do mundo inteiro, que obedeçam a Jesus, que vivam de Jesus, e eles têm essa obrigação de fazer, mesmo que eles sejam impedidos, e se lhes ponham dificuldades, eles devem ter essa prontidão. É isso que São Pedro diz, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Então vamos, meus amados irmãos, durante essa Santa Missa, lembrar de rezar pelo Papa, vamos pedir a Nossa Senhora que o abençoe, e que lhe dê fortaleza, que o amor que ele deve ter a Jesus cresça, e que ele se inflame desse amor, e que ele queira ensinar, e fazer conhecido Jesus, e que faça isso mesmo no meio das dificuldades, sem desanimar. São Pedro, só para nós nos fixarmos nesse grande modelo de Papa que foi São Pedro, a vocação de São Pedro, como São João fala no Evangelho, São João é evangelista, A vocação de São Pedro veio, primeiro, pelo seu irmão André. São Pedro tinha um irmão, que é Santo André, apóstolo. André conheceu Jesus por meio de São João o Batista. Quando São João disse assim, Eis o Cordeiro de Deus, mostrou para Santo André, Jesus. Aí o Santo André com outro discípulo, que seria São João, evangelista, foram até onde estava Jesus, a casa dele, ficaram com ele aquela tarde, e quando voltaram, André, irmão de Simão Pedro, foi até o encontro de Pedro, e falou para ele, Simão, encontramos o Cristo, que quer dizer o Messias. E aí foi André, conduziu São Pedro, Pedro, Simão, que era o nome dele, até Jesus, assim que Jesus ouviu, como Jesus é Deus, e para ele as coisas estão presentes, Jesus disse para Pedro, para Simão, diz assim, Simão, tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Logo à primeira vista, nosso Senhor já tinha presente o que seria São Pedro. Isso marcou profundamente São Pedro, sobretudo no decorrer da sua vida. Nós acabamos de ler o Evangelho aqui, em que houve aquele momento em que Jesus perguntou lá em Cesareia de Filipe, e São Pedro fez a sua profissão, que São Pedro, ele era tocado pela graça de Deus, ele só tinha que corresponder à graça de Deus, a vocação dele estava pronta. E quando Jesus perguntou então a todo mundo, quem dizem os homens que é o filho do homem, São Pedro respondeu. São Pedro disse assim, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É tão bonito isso, não é? Meus amados irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, para nós, tem que ser aquele, a gente tem que considerá-lo, porque é assim que é. Jesus é vivo, está sempre presente. De vez em quando a gente reza, como se Jesus não estivesse ouvindo as nossas orações. De vez em quando a gente age, como se nosso Senhor não estivesse vendo, nos dando possibilidade de fazer o que nós estamos fazendo. No entanto, nós estamos na presença dele e é ele que nos dá a possibilidade de fazer o que nós fazemos. A força. E São Pedro fala, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Recentemente, eu estava meditando sobre um livro, sobre Santa Teresa de Calcutá, e quando ela fala que ela quer fundar uma nova congregação, não que ela queira, mas é que Jesus quer fundar, são as missionárias da caridade, a gente vê que é Jesus vivo que está com aquela mulher, aquela mulher vive com o nosso Senhor, que está pedindo uma coisa a ela e é Jesus mesmo vivo, aquele é quem eu adoro, sigo, é aquele por quem eu deixei tudo, e me consagrei a ele, é ele que está pedindo tal coisa e ela queria fazer. Que também deve ser na vida cristã. Por que eu devo me comportar como cristão e não como um qualquer? Porque nosso Senhor quer que eu me comporte assim. E por isso São Pedro responde, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa resposta foi tão agradável que Jesus disse, feliz és tu Simão, filho de João, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, aquele primeiro chamado de Jesus, olha, tu vai te chamar, tu te chamarás Pedro, nosso Senhor foi, lembrou de novo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. É tanta coisa assim, são palavras que encerram tanto mistério, tanto poder que a gente até acha que não é. quanta gente acha que não é? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. é muito poder que Jesus quis dar para aquele homem que vive, que professa, que segue, não é à toa que quando mandaram São Pedro calar, ele falou não, é preciso obedecer a Deus e esse Deus que São Pedro estava pensando era Jesus que ele tocou, com quem ele viveu, que foi morto, ressuscitou e que provavelmente muitas vezes aparecia para ele não somente pela graça mas como apareceu para São Paulo Jesus estava sempre com Pedro é preciso obedecer a Deus antes que aos homens e deve ser a vida moral do católico de vez em quando o católico ele chega numa coisa assim o que eu faço agora? eu faço isso eu faço o que eu sei que é de Deus que é dos mandamentos da lei de Deus o que a gente vai fazer? olha Deus está pedindo eu vou fazer assim que deve ser meus amados irmãos eu quero só lembrar para a gente não se perder e com isso eu espero terminar as minhas pequenas palavras que nós estamos comemorando o martírio que esse esse ato supremo de São Pedro não somente confessar Jesus com palavras mas confessar Jesus com a sua vida e com o seu sangue hoje é a festa desses dois príncipes dos apóstolos São Pedro e São Paulo porque eles derramaram o seu sangue para honra louvor para confessar Jesus São Pedro quando a gente olha os atos dos apóstolos ele continua sendo o primeiro entre os apóstolos São Lucas faz um elenco os nomes está lá Pedro em primeiro lugar e também logo nos primeiros capítulos ali contados por São Lucas a gente vê que São Pedro está à frente das coisas ele é o primeiro a pregar lá naquele concílio de Jerusalém ele que encerra a discussão propondo a doutrina católica sobre o chamado dos gentios também ele desenvolve as primeiras nos primeiros anos aquela uma atividade assim crescente é interessante os atos dos apóstolos como está ali narrado por Lucas como contam como para cumprir essa obrigação para cumprir essa missão de Pedro que Jesus lhe deu ele recebeu todo o poder lá no só para citar uma passagem lá no capítulo 5 dos atos dos apóstolos São Lucas diz assim muitos milagres e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos e o número ia crescendo porque assim para o início da igreja nosso Senhor deu um poder que sobrava para os apóstolos São Lucas diz chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas a fim de que quando Pedro passasse pelo menos sua sombra tocasse alguns alguns deles é tanta graça que ele tinha recebido de Deus que assim se um doente com fé tocasse a sombra de São Pedro ficava curado eu digo isso para quando a gente pensar em São Pedro São Pedro foi para Roma e morreu lá esse ardor esse zelo esse amor acompanhava São Pedro o tempo todo São Lucas diz assim a multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos e todos eram curados então o povo ia para ver aqueles homens que tinham um poder extraordinário poder extraordinário de palavra de prodígios que receberam de Jesus é por isso que São Pedro fala é preciso obedecer a Deus antes que aos homens ele tinha toda a razão tinha todas as premissas para falar isso e é tão grande essa esse poder essa santidade de São Pedro nós estamos aqui não somente pela missão dele mas também porque é uma missão realizada com o poder de nosso Senhor e do divino Espírito Santo eu quero também lembrar meus amados irmãos que São Pedro que estava ali em Jerusalém ele deixou Jerusalém até por causa das perseguições os cristãos começaram a se espalhar São Pedro também por exemplo nessa prisão nós acabamos de ver aqui que nós lemos São Pedro estava preso Herodes Agripa tinha matado já o irmão de São João São Tiago tinha agradado os judeus aí ele falou assim sabe uma coisa para acabar de agradar mesmo eu vou pegar o chefe vou matar o chefe que é São Pedro e colocou São Pedro preso para depois da Páscoa ele entregar São Pedro para ser morto só que não era hora de morrer São Pedro devia morrer São Pedro devia entregar um dia o seu sangue para Jesus confessando Jesus nosso Senhor mas não naquela hora e por isso chegou um anjinho e o tirou lá da cadeia nós acabamos de ver e São Pedro foi e fugiu nessa fuga que São Pedro fez alguns acham que ele devia ter passado em Antioquia tanto assim que em Antioquia se diz que São Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia pode ser que outros tenham pregado lá em Antioquia mas quem foi o primeiro bispo foi São Pedro e isso relata Eusébio e isso também relata Orígenes depois de passar para Antioquia São Pedro foi para Roma e lá em Roma foi que ele terminou a sua vida por isso a gente fala que São Pedro foi o primeiro bispo de Roma São Pedro não foi o primeiro cristão a pregar pode ser que muitos tenham pregado antes de São Pedro mas ele foi o primeiro a chegar em Roma se estabelecer ali como apóstolo de Jesus como bispo e por isso todo papa quando é eleito papa por uma tradição o respeito ao que São Pedro fez se estabelece em Roma para guardar essa tradição e São Pedro foi o primeiro bispo de Roma ele chegou ali talvez pelo ano 60 pelos anos 30 26 alguns acham que foi 40 42 sei que ele ficou bastante tempo ali porque ele morreu em 67 se ele chegou mais cedo antes dos anos 49 e 50 ele voltou para o concílio de Jerusalém depois ele veio de novo para Roma de Roma São Pedro escreveu aquelas duas cartas se alguém diz olha São Pedro escreveu alguma coisa além do que ele falou nos atos apóstolos aqueles discursos aqueles discursos inflamados aqueles sermões cheios de zelo de amor ele falou mais alguma coisa falou nas suas epístolas ele escreveu duas epístolas uma para fortalecer os cristãos a enfrentarem as dificuldades a perseguição uma outra para também fazer uma advertência aos cristãos para não se deixarem levar pela heresia nossa mente assim nós vivemos a nossa fé nós cremos em nosso senhor Jesus Cristo mas por causa de Jesus pelo nome dele nós podemos ser perseguidos quanta gente às vezes em casa incompreendido esse camarada aí é um católico deixa ele de lado mas se se é realmente pelo nome de nosso senhor que a gente sofre alguma coisa São Pedro diz assim numa primeira epístola que ele escreveu no capítulo terceiro ele fala assim mais que isso se tiver diz que sofrer por causa da justiça felizes de vós não tenhais medo de suas intimidações nem vos deixeis perturbar quanta gente às vezes quer ser cristão mas tem medo de ser cristão e na verdade não eu vou ser cristão vou querer agradecer a Deus e se o fulano não está gostando eu não posso fazer nada o cristão se ele leva a sério a sua vida ele é uma luz ele é um benfeitor da humanidade o cristão que leva a sério ele é um benfeitor da humanidade se ele puder ele vai ajudar as crianças abandonadas os pobres mas ele é uma luz é uma luz de nosso senhor é claro que ele vai chamar alguém para ser cristão também e por isso São Pedro fala se tiver diz que sofrer por causa de Jesus ou por causa da justiça felizes de vós não tenhais medo de suas intimidações nem vos deixeis perturbar claro que São Pedro ensina muito mais só para citar aqui essa pequena esse pequeno versículo meus amados irmãos quero terminar minhas palavras apenas dizendo o martírio de São Pedro São Pedro quando chegou ainda lá pelo ano 64 se logo era Nero o imperador havia paz entre os romanos tanto havia paz que quando São Paulo chegou lá em Roma preso ele foi bem recebido pelos cristãos os cristãos tinham liberdade mas houve aquele mal entendido houve um incêndio em Roma e lá pelo ano 64 houve aquele famoso incêndio aí começou uma perseguição porque quando acontece alguma coisa ruim na cidade a gente quer saber o que aconteceu se foi o clima tudo bem mas se puseram fogo em alguma coisa importante da cidade a gente quer saber queimou destruiu casas a gente quer saber se houve um criminoso lá que fez aquilo e aí no pergunta quem que botou fogo nesta cidade quem destruiu tantas casas quem deu tanto prejuízo as pessoas queriam saber de um culpado e puseram a culpa em cristãos e os cristãos começaram a ser perseguidos sobretudo começaram a crucificar os cristãos que é um gênero de morte que começaram a dar para os cristãos muita gente fugiu quem podia fugir fugiu até se conta que São Pedro também queria fugir é bonito essa passagem São Pedro queria fugir de Roma e quando ele estava querendo fugir da perseguição ele encontrou na saída da cidade Jesus e Jesus e ele perguntou a Jesus Senhor para onde o Senhor vai? São Pedro estava saindo e Jesus estava entrando e Jesus falou assim eu vou para Roma para morrer de novo aí São Pedro falou assim se arrependeu voltou de novo para Roma começou de novo a pregar o Evangelho começou de novo a viver aquele pequeno lema que eu citei aqui é preciso obedecer a Deus antes que aos homens logo ele foi preso ele foi colocado num cárcere famoso cárcere mamertino interessante assim era tanto o zelo de São Pedro que no cárcere ele cheio de amor a nosso Senhor e também cheio das graças de nosso Senhor está ali está ali registrada a conversão de dois homens que eram os dois carcereiros chamados processo e martiniano sempre assim onde estava São Pedro na sua conversa sempre alguém abraçava a causa de Jesus apesar de perseguição apesar de incompreensão apesar de tanta coisa horrível acontecendo para os cristãos muita gente queria ser cristão por causa do nome de nosso Senhor porque as maravilhas continuavam e assim São Pedro foi condenado ele foi condenado a morrer crucificado como muitos cristãos estavam sendo condenados mas ele lembrou do seu mestre e ele disse que para os que estavam ali para crucificá-lo que o colocassem de cabeça para baixo porque ele não era digno de morrer como Jesus e é essa festa que nós fazemos agora porque não somente São Pedro confessou o nosso Senhor com a boca com seus trabalhos com seus sacrifícios do dia a dia com suas palavras com sua pregação mas confessou Jesus no seu último dia na terra com o seu sangue e selou ali a sua vida entregando para Jesus sendo aquela pedra que nosso Senhor falou que ele era e por isso meus amados irmãos nós temos lá em Roma o Vaticano porque que o Vaticano é porque ali que morreu São Pedro foi ali que ele foi crucificado foi ali que derramou o seu sangue é ali que ele está sepultado foi ali que ele confessou a fé ele foi até o fim da sua vida fiel a nosso Senhor então que São Pedro nos abençoe que São Pedro abençoe todos os bispos de modo especial o Papa todos os sacerdotes e todos os cristãos que nós sejamos fiéis que nós sejamos generosos que nós digamos muitas vezes na nossa vida quando nos for proposta uma escolha é preciso obedecer a Deus antes que aos homens em nome do Pai e do Filho